Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonarista no Supremo. Então, assim, está parecendo que o Moraes, ele é investigador, ele é acusador e juiz ao mesmo tempo. E eu quero mostrar esse áudio para vocês aqui, para toda a população brasileira, porque essa casa aqui não pode prevaricar. No mínimo que a gente tem que fazer aqui é apurar tudo o que está acontecendo. É uma CPI da Vazatoga, ou já até pedi, o Girão está colhendo assinaturas aqui, eu já assino já agora o impeachment do Moraes e não tenho medo. Eu não tenho medo, eu entrei aqui limpo e vou sair daqui limpo. Eu não tenho medo nenhum. E a nossa função aqui não é prevaricar, pelo contrário, é fiscalizar. Então, eu queria mostrar para vocês aqui esse áudio, que no mínimo tem que ser apurado. Eu espero que todos os senadores aqui, infelizmente aqui agora tem quatro senadores, que a gente possa fazer a nossa atribuição de fiscalizar e de apurar, e de convocar todos que estão aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui. É interessante colocar, Eduardo, alterando pelo seguinte, quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizer, ah, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele está, assim, muito... ele cismou com isso aí. E como ele está esses dias sem ser... É que é muita coisa, eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de... E um 4-2 do que isso, que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando pelo seguinte, quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizer, ah, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele está, assim, muito... ele cismou com isso aí. E como ele está esses dias sem sessão, sem isso e aquilo, ele está com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou esses três. Como eu não me lembro, eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, depois eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja a melhor cor, tá? Alterar mais ou mais vezes, fazer o quê, né? Porque aí satisfaz. Olá, população de Itanhaém. Eu não estou aqui para disputar a prefeitura, mas sim para contar uma piada. Ops, uma verdade. Vocês já ouviram falar da página de transparência de Itanhaém? Não? Pois então, se eu fosse você, eu já procurava acompanhar. Sabe por quê? Porque lá... Eles costumam mostrar toda a verdade do que se passa nos gastos da Câmara de Variadores. E de toda a gestão da cidade. Por mais que pareça uma piada, não. Não é uma piada. É bem real. Então vai lá e acompanha tudo.